Comandei também em 95, na Copa do Brasil jogava Marcelinho e Viola na frente e hoje é repetido no Santos. Comandei também em 95, na Copa do Brasil jogava Marcelinho e Viola na frente e hoje é repetido no Santos. Mas o Marcelinho fez chover hoje na Vila. E aí, defina agora o Marcelinho, Nelson Batista? Bom, é um jogador que realmente faz a diferença, né Milton? Um jogador que se movimenta, que é assistente, né, deixa os companheiros bem de frente com o gol. E tem uma definição também, não só na sua chegada dentro da área, como também na bola parada, né? E um jogador que se prepara pra isso, que treina, né? Sem dúvida.